Casabit! Tem que ter então Nunca sigo o vestido, uma saia descida Minha viagem com você é sempre uma beleza e com chapada Uma ligada eu sempre no que faço Não vou deixar pra trás alguém em meu espaço Porque eu e meus parceiros pelo mundo de rolé Vestido de neguinho, você sabe como é Chega em Portugal, pego o rachido bom Ouvi do brother Charles e o Tiagão Sangue, sangue, nó, problema não dá na época Viaja mais um espécie, mas não me faça pena É ruim de passar perna, eu dou sempre alerta Essa parada é os policia que vêm pra essa conversa Saiu pra viagem, chateu, vem aí Eu saí pra viajar e fui longe daqui A viagem começou no fundo do campão Chegou assim quando cantou no Japão A gente B, C, B, C E isso não é viagem porque eu tava ali E papapá pra todo mundo a gente vai repetir Então B, C, B, C, B, C Brother Charlie Repilotando o ponte da excursão É sinistro, casculo, se nós não subversão E nem do preto, nem do brevo, que é do verde Coça do bigode, do sainé e do feixe, compadre E soltinho na varola A queiola fora, pananóia delirante Sem jogar, conversa fora Bum! É só sentir o efeito A porta aberta na mesa, o cruzado do beijo A vida é assim, tem que dá, que tem que não dá Eu quero ver até onde você vai me levar E tira a onda Brother Charlie O cabra bola em Recife Dizem que tem o home con no Canadá Dizem que tem o chronic na Califórnia Dizem que tem o gud band em Nova York E tem também Dizem que tem a mota mexicana Dizem que tem o manga rosa na Bahia Dizem que tem o schenke lá na Inglaterra Dizem que tem todos lá em Amiceta A isso tem eu continuo viajando aqui no mar É só jogar a seda no bombe ou no pipe A porta que ela adora que tá tudo tranquilo Passei essa conversa de perninha de guiro Porque aqui não tem fatura Mas também não tem miséria Que fininho de cadeia do meu lado fora sério Me mostra a peta, peta agora do jeito que for Faça a bola, por favor Eu represento o juiz do fetal Eu representava a tocada do fundo do meu quintal Onde você tá? Onde você pensa que está? A estrada começa aqui, não tem lugar pra terminar Pupila dilatada com uma cara de chapada Com a cabeça caída pro lado Bota já vindo o poder da visão Aonde quer que você vá no mundo tem dois Cante atenção então vem Vem, 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 vem Que a fumaça tá colada no sol É natural, sempre soube, vai ter na mente É a vontade da percepção Olhar urbano, grande cidade Acostumado com a miséria, mas não Com a vontade com o caminho, sei que é louco Mas sou perigente, posso cair, levante, sigo em frente Lá... 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 Lá Lá... 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 Um bom lugar, se constrói com humildade É bom levar, aqui é o mano sabotagem, você que sepilandragem Vamos honrar, eu provar, vem pro clima, tô sempre ali Pois vou seguir com Deus, vou levar, se constrói com humildade É bom levar, aqui é o mano sabotagem, você que sepilandragem Vamos honrar, provar, tu pro clima Não sei qual que é, se me vem tão ré, trinta cara a pé No piolho vem descendo lá da conde, pé que o whisky-clack enlouquece Pé que só de amar pesada e zera em massa, me violentando a minha quebrada basta Eu registrei, eu vim cobrar, sangue bom, boa ideia, quem tem não vai tirar a ninguém Meditei, mandando som com os irmão da fundão, volta conosce os homens, viu? Espaço grandão, rap é o som, embora lá no morro, só louco A união não tem fim, vai buscar, sem bobizão Já vi os pivete dizer que rap quer curtir o beat Fortalece, nunca esquece, quem conclui é o mestre, basta Quem não jipou, ficou pro tolo, tô pra conseguir forte dor Tem que ter puro e não voltar, sujou Vem vindo ao inferno, aqui é raro eu falo, sério, é pecado, os anticristo imortal Pra te faria aí, meu, vai batalhar, vem dar sorte Sente forte, só o destino aqui resolve Faleca pro livro, só a saudade Vez da vida, por aqui, de pentequina Sem mentira, com malícia, me passou a lição de vida Se gostar com humildade, é bom lembrar Aqui é o mano, sabotagem, vou seguir sem pilantragem Vão honrar, voar, duplo clima, tô sempre ali Pois vou seguir com Deus no bom lugar Se gostar com humildade, é bom lembrar Aqui é o mano, sabotagem, vou seguir sem pilantragem Vão honrar, voar, voar, tô sempre ali Pois tem cara simples, gostavam mais de ouvir e aprender Até que, fatalidade, com certeza é o seguinte Aí, sempre assim, maquia velho, que maldade Se percebe, a liquididade é falsidade Estupim, dois mil graus, é ser sobrevivente E nunca ser fã de canalha A luta nunca mais é experiência São talara, peritubo, o pobre sofre, mas vive A chave é ter fé, resposta aquele que impinge Além da Blitz, palmes tratados como cafajeste Vem sempre, polícia que respeita alguém que em casa invade O assunto fala baixo, você sabe, maldade Uma mentira deles, dez verdades Momentos ocular, é respeito Estilo um copre, só leva os cortes Filhos do vento, super-homem A cada vez, sendo um lagarto atrás do poste Para implementar site, denunciar mão pros homens Não já se joque, forte, só se volta, não dá só Nosso respeito é lei, também melhor Tipo maneira, este link Exige uma fundilha, rap é milha e dia Um integrante da família com uma ideia fixa Que adinja a maioria, que ainda acredita No plano B, periferia, hoje quem pratica Tá ligado que é o que liga, porque vira, vira, vira Aê, se liga na fita, danada dos otários Estamos aqui na sua volta, eu quero o que tu falar Depois de atirar, depois de atirar e também o socorro Abre o olho com o cara e piolho É sempre o mano dos ossos, o inimigo Quem acha a bairro, que apresenta me demota As zonas rucam no meu bairro Pelotei, não deixem rastro Comentaram, vojaram, dois e quarenta no barco Mais no bairro, pega meu filho, eu não pego em amigos Até vou seguir, tem os que me liguem na vida Não tira, mas eu não fico, não fico nem morto Olho pro lado, sou meio de destroço Soldado que acorde por hoje, eu do céu Não pode ser real, vim das ruas, não joga fácil Se dividir na seu arquilíbrio, eu não bloqueio Quero homenagem, eu quero todos ver os nomes Bom lugar, se gostar com vontade Bom lugar, se gostar com vontade Bom lugar, se gostar com vontade Bom lugar, bom lugar, bom lugar Assim que a gente segue, malandragem tal Olha pra vocês, Casa Beat, dois filhos de soito Se liga aí, não entra o DFL, prima só o saco Eu mando free, é desse jeito irmão, pode pá Aqui é feliz ano novo pra família comemorar Família, Casa Beat, vamo se jogar Aumento o show, quero ver você cantar Uh, 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 uh C almost all GAS THE BEAT Uh, 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 UH